Minha mãe, eu sei que Deus não abre mão Eu tenho um chamado, jamais vou me calar Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia Eu fui resolvido, no bem-vinda minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu tenho um chamado, jamais vou me calar Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia Eu fui resolvido, no bem-vinda minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu tenho um chamado, jamais vou me calar Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia Eu fui resolvido, no bem-vinda minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Estou curtindo o mar, ainda tem melhor no Brasil, nós velhemos todos fortes, sim, pra vir. É o mesmo assim, todas aqui são de um rio que inventar, não se senta, não está sempre grave. É o mesmo assim, todas aqui são de um rio que inventar, não se senta, 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 não se senta. É o mesmo assim, todas aqui são de um rio que inventar, não se senta, não se senta, não se senta, não se senta, não se senta. É o mesmo assim, todas aqui são de um rio que inventar, não se senta, não se senta, não se senta, não se senta. É o mesmo assim, todas aqui são de um rio que inventar, não se senta, não se senta, não se senta, não se senta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL